Um dia é bom, três dias é arrasador. O Black Friday Atacadão da Construção foi prorrogado. Até domingo, a uma da tarde. Produtos com até 70% de desconto. Pisos a partir de R$ 4,99. Faixas decorativas a partir de R$ 1,00. Fechadura a partir de R$ 14,90. Torneira para cozinha e banheiro R$ 29,00. Dá pra acreditar, só não dá pra perder. Até domingo, a uma da tarde. Black Friday Prorrogado Atacadão da Construção. Próximo dia.